Aqui gente, estou aqui no bairro São Bernardo mais uma vez E agora nós vamos dar uma volta de barco aqui e mostrar pra vocês Como é que está o nosso rio, o nosso rio Jucurusu A galera que é gente boa, eu cheguei E eles já armaram um barco pra mim aqui Barco motorizado Esse aqui é meu amigo aqui, o meu motorista aqui É o Dico, esse aqui é o ajudante aqui Vamos lá, nós vamos fazer um passeio aqui Mostrar como é que está o rio Vamos lá, pode subir? Opa, vamos lá Subi Deixa eu aqui, estou no jeito aqui E você? Você vai levando a pá? Aí Pronto Olha gente, olha como é que está a água aqui A água está chegando aqui na rua Está bem feio Vocês não viram aqui, mas eu mostrei aquela casinha ali Hoje também está tomada pela água Olha como é que está aqui Muita água mesmo E segundo eles Vai descer mais água ainda Porque está vindo água aí Lá de Jucurusu Muita água mesmo Fala meninas E aí Ae galera Valeu Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos mostrar como é que está o rio Jucurusu, gente Opa Tem que empurrar o barco não Não E aí gente, vamos lá gente Até mais Vamos lá Não gente, está cheio mesmo Está transbordando o rio Jucurusu Nós vamos passar agora aqui embaixo da ponte pequena Ali tem uma galerinha ali Tem a turma ali Olhando ali também A água Ô Raí, vamos lá Raí, vamos Pula daí, vai lá Falou Aí é um garoto que sempre A gente filma Olha aí Passamos aqui embaixo da ponte Olha como é que está aqui, olha aí Muita planta aqui aquática Nós estamos descendo É muita água, viu gente Olha aqui as casas aqui na beira do rio Pelo jeito Elas também foram invadidas Misericórdia Ele tem uma draga Que é uma máquina de tirar areia E ela está ali, olha Encoberta Pela Vamos colocar aqui a draga Misericórdia Essa draga deve estar trazendo uns 4 metros de altura Como é que está ali, hã Fala aí meu jovem Oi E aí Como é que está aqui o motor, a hélice do motor, a gente tem que passar aqui no lugar onde tinha mato O que aconteceu aqui, hã O que aconteceu aqui, hã A gente também teve um probleminha aqui também com Com a rede Como é que está Com a rede armada aqui E a gente teve que dar uma parada O motor está desligado aqui A gente vai apagar e retornar A gente vai subir agora Nós vamos voltar aqui agora A mostrar o rio para vocês A gente vai continuar subindo A gente vai continuar subindo E estamos aqui mais uma vez Subindo Eu falei que pula ele Todos vindo tendo que pular do rio Diz eles que não é perigoso não Vai pular? Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá para outro lado Todos vindo vamos pular aqui agora Isso Espera Nós vamos mostrar para vocês aqui A galera aqui sempre Pula quando o rio está cheio Passando em baixo da ponte agora Ó Vamos E aí Quem vai pular? Quem vai pular? Um já pulou Um pulou ali foi quem? Foi o Raí né? Olha o outro O outro já pulou também A galera tá aqui pulando o rio aqui agora A galera tá aqui pulando o rio aqui agora Eles não tem medo não hein Tá com eles nada aí Parece profissionais Como são feira demais aí ó E a mãe fica lá torcendo hein Aí ó Vai Raí Vai lá Cê tá aqui Outra mais outra Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Olha a dona maria né? É a dona maria Dona maria da areia ali pescando Dona maria Dona Maria da Areia A gente boa Ei Dona Maria Na luta e na labuta Dona Maria é uma guerreira aqui Aqui da beira do rio Ela trabalha com a Maria também Batalhadora Não para não Aqui é dia e noite trabalhando Dona Maria do bairro São Bernardo Aí é forte É forte A Dona Maria está tirando Tábua de dentro do rio Está limpando o rio Está subindo o rio agora Beleza Está subindo o rio em direção a pedra Tem um monte de escoço Tem alta velocidade aqui Olha a água A água cheia de folha Não sei se é de planta aquática Olha a gente está aí Não conheço a sua planta Nessa folhagem Estamos aqui no barco da ponte grande Estamos em barco da ponte grande Passando aqui agora Tem alguns barcos parados Passando aqui no barco da ponte grande Passamos da ponte grande Beleza Aqui é o brejo Do velho Adelson Para quem não conhece Só Adelson Ele tem ali A casa dele Que é a sede da sua fazenda E aqui é o brejo chamado Não é o rio gostei ainda Acho que é só o brejo Onde é que está aqui Olha lá a pedra Olha lá a pedra Olha o mato aqui Tem mato aqui Dá para não enganchar É o brejo do seu Felipe Aqui Fica aqui Pestinha do rio Jucurusul Olha o tamanho aqui Enorme E aqui a água vai entrando As ondas As ondas Pé de manga carregado aqui E lá vamos nós E atrás daqueles coqueiros ali Aqui está o Monte Pescoço Olha aí Deu para ver uma pontinha aí Em frente a pedra Monte Pescoço Coqueiro sem coco E a galera aqui comigo Olha estamos aqui Descendo Alguns paus aqui Dentro d'água Aquele gargalo que ela tem Mas aqui está bom Estamos agora voltando para o bairro Bairro São Bernardo Já mostramos o rio Depois da ponte Também antes da ponte E mostramos também Entre as duas pontes A ponte grande E a ponte pequena E aí A CIDADE NO BRASIL O bairro São Bernardo, um bairro onde a maioria dos moradores são areeiros, que sobrevivem da área que eles retiram aqui do rio, pessoal trabalhador, pessoal único, acolhedor, 137. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, gente. Opa! Cuidado pra não bater. Opa! Bateu, bateu, bateu. E aí, gente? Chegamos. Chegamos bem de viagem. Pronto! E aí, gente? Rapaz, o dedo endureceu aqui, hein? E aí, tudo bem? E aí, turma, amigo? Ai, se virou. Tocou de novo? E aí? E aí, tá aí? Belezinha? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL